Fala galera, Renato na área. Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, rapaziada, eu tenho uma ótima notícia, tanto pra vocês, tanto pra mim, que hoje a gente vai trocar a cor do meu Porsche, mano. Hoje, a partir de hoje, ele não vai ser mais branco, tá ligado? Ele vai ser de outra cor e eu espero que vocês gostem muito e eu acredito muito que vocês vão amar. Hoje, o Porsche vai ficar de outra cor, vai ser azul, tá ligado? Foi a cor mais votada nos comentários do meu vídeo e é a cor que eu mais queria também. Tá ligado? O Porsche vai ser azul. Prontinho, galera, o trampo está feito, o Porsche está finalmente azul e, mano, eu sei que vocês estão doidos pra ver o resultado e, velho, eu vou falar uma coisa. Essa aqui é minha... Mano, então olha como o Porsche ficou em 3, 2, 1 e... Esse é meu novo Porsche Boxster azul. O dia que vocês viram aí, rapaziada, mano, eu vou dar um rolezinho na rua, eu quero ver esse carro no sol brilhando. Rapaziada, ó, a gente já está aqui na rua, olha como é a minha visão, eu aqui dentro do carro, mano, ó. Tudo isso aqui que vocês estão vendo em azul, eu estou vendo também, mano. Rapaziada, olha isso aqui, velho. Ô, no sol, velho, aumenta a cor, vai, tipo, 10 vezes mais, mano. Pra mim fica uma cor muito viva, tá top. Oi, o bagulho rouba, rouba, mano, não tem um que não olha. Não tem, mano? Tem. Viado, de chamar a atenção, esse azul tá top, mano. Mas eu não coloquei pra isso, tá ligado? Eu coloquei porque eu queria mesmo um azul, eu sonhei com esse carro azul, mano. E olha isso aqui, rapaziada, mano, muito louco. Vou botar aqui o esportezinho. Mano, muito louco. Olha, viado. Azul rouba a cena demais, mano. Você tá maluco, velho. E aí, é forte? Forte. O ronco dele, mano, o ronco dele. Não, o ronco desse Porsche. Olha aqui, chega a reprida, já. Não, o ronco desse Porsche é maravilhoso, mano. Isso eu tenho, mano. Até, ó, sinto muito R8, qualquer carro desse tipo, mano. Eu acho que esse ronco aqui só perde pra uma Ferrari mesmo, mano. Porque esse ronco desse Porsche é maravilhoso, rapaziada. Ideia, mano. Mas isso aí, mano, ó. Tamo indo agora pra uma hora mais verde. O azul vai se destacar no verde, né, irmão? Agora eu vou pra outra minha cabeça. Olha o som. Nervoso, mano. Muito bom, rapaziada. Meu Deus, mano. Caraca, velho. Olha isso aqui, rapaziada, mano. Que paraíso, velho. Viramos aqui. É o primeiro rolê do Porsche Azul, mano. Oficial, mano. Reduzida. Parou o rolê tirado no botão aqui, mano. Todo mundo travou pro carro. Não, mano. É que não dá. Eu não posso ficar mostrando as pessoas, mano. Mas sério, travou o rolê. Não tem muita gente aqui, mas todo mundo que tá aqui. Nossa, mano. Vamos entrar aqui no... Olha, mano. Todo mundo olhando, mano. Olha lá, rapaziada. Olha aqui, mano. Não posso filmar as pessoas, né? Dá até vergonha, né? Dá até vergonha. Todo mundo fica olhando, mano. Tudo, mano. Vai, ó. O pessoal que vai, gente. Aqui, ó. Vou deixar logo no verde, mano. Aqui, ó. Bem onde bateu o sol. Não dá nada, né? Prontinho, rapaziada. Chegamos aqui no Botânico. É um lugar que eu gosto de vir aqui, mano. Pra dar uma respirada. Um lugar pra dar uma caminhada, tá ligado? Um lugar lindo, verde, florestas. Aqui é perfeito, mano. Aqui é um lugar... E é isso. Essa é a nova cor do meu Porsche. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto, velho, nós. E... Puh! Tchau, tchau, tchau.